Vai uma aguinha aí? Hoje eu vou deixar você escolher em qual das duas garrafinhas você quer tomar. Mas no dia 24 de junho de 1990, quando o Brasil jogava a vida contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo que aconteceu na Itália, o branco não teve escolha. Antes do Maradona enfileirar os jogadores da seleção brasileira e deixar o Canidia cara a cara com o Tafarel para marcar o gol da classificação bem antes disso. Aliás, mais precisamente aos 39 minutos do primeiro tempo, o Ricardo Rocha fez uma falta no jogador Pedro Trolho que precisou de atendimento. Ou será que ele precisava de atendimento? Eu faço essa pergunta para você, porque o que aconteceu depois disso aí ficou marcado na história das Copas e ajuda a gente a entender um pouquinho mais o porquê de tanta rivalidade entre Brasil e Argentina. Só que antes da gente relembrar a maior trapaça da história desse confronto, vamos trazer para essa conversa aqui Carlos Bidiardo, treinador da seleção argentina campeã do mundo em 86, que na Copa de 90 tentava o bicampeonato consecutivo. Por mais que ele nunca tenha assumido a responsabilidade pela história que eu vou te contar agora, enquanto era jogador, o Bidiardo era conhecido por levar alfinetes nos meiões para dar uma cutucadinha nos adversários. Vai vindo só isso. Ele também era formado em medicina, ou seja, o Bidiardo sabia de todas as piores maneiras possíveis, melhor para ele, para conseguir tirar os seus adversários da partida. Ou seja, para resumir tudo isso aí, para Carlos Bidiardo, sim, os fins justificavam os meios. Quando Miguel de Lourenço, massagista da seleção argentina, foi atender o Pedro Trolho, ele entrou em campo com algumas garrafinhas d'água. Nada demais, coisa boba. Só que eram de dois tipos, umas transparentes e outras verdes. Enquanto os jogadores da Argentina se reidratavam com as garrafinhas transparentes, o massagista da seleção argentina, que também era conhecido como Galindez. Ofereceu para o Branco uma garrafinha dessa aqui, bem parecida, da Getorei de tudo. E depois que ele tomou, o Branco fez uma das piores partidas dele na história da seleção brasileira. Em 2004, 14 anos depois, o Maradona participou de um programa de TV na Argentina e revelou que alguém tinha cortado alguns comprimidos de roipnol e colocado na água que o Branco tomou. Só para você ter uma ideia aqui, tá? Roipnol é um tranquilizante de uso psiquiátrico. E justamente por conta disso, depois que o Branco tomou a água batizada, ele mal conseguia bater as faltas. E era o cobrador oficial da seleção brasileira. O próprio Maradona lembrou disso, no mesmo programa, dando um monte de risada. Tava engraçadão, hein? Ainda nessa mesma entrevista, o Maradona lembrou que depois do jogo, o Branco, pela janela do ônibus, ficou olhando para ele, culpando o Maradona pelo que tinha acontecido. O Branco olhava pela janela e me apontava o dedo, me culpando. Nós dois jogávamos na Itália e tínhamos uma boa relação. Depois disso, não nos falamos mais. O ex-zagueiro da seleção argentina, Oscar Ruggeri, também falou sobre essa polêmica, só que mais recentemente, em 2017, e o cara perdeu a linha completamente. Ele culpou, responsabilizou o Branco por ter tomado a garrafinha de água da seleção argentina. Não se pode tomar água do time adversário. Não se pode. Tome a sua, idiota. Não a nossa. Que água você acha que vamos dar a um brasileiro? Um dia depois da eliminação da seleção brasileira, o Branco até tentou contar a versão dele da história. Só que quem acreditava? Foi difícil encontrar uma boa explicação para a derrota. O Ala Branco, por exemplo, não jogou bem ontem e apresentou como justificativa uma denúncia grave. Eu ouvi uma história que eu tomei um pouco d'água do pessoal lá da Argentina, que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira, e eu... Isso foi no primeiro tempo? É, no final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira, e eu, inclusive, comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem, aí eu melhorei, mas... Anos depois, o Branco deu uma entrevista para o Alvin que ele disse ter perdoado o massagista da seleção argentina. Naquela época, mais ou menos em 2016, o Galindas passava por alguns problemas financeiros e até mesmo problemas de saúde, e o Branco ficou tocado pela situação e disse que até ajudaria ele. Apesar disso aí, o Branco também revelou que ele ficou com muito medo de, depois da partida, ser chamado para fazer o exame anti-doping. Já pensou nisso? Foi um negócio que poderia ter me prejudicado. Se eu fosse para o anti-doping, como é que eu faço para provar aquilo lá? Foi uma situação que poderia ter estragado a sequência da minha carreira. Esse jogo das oitavas de final da Copa de 90 foi o último confronto entre brasileiros e argentinos na história das Copas do Mundo. E acredite se você quiser, tá? Ninguém nunca foi punido pelo que aconteceu. Mas chegou a hora da gente dar o troco. E para isso, eu preciso que você me conte aqui nos comentários qual bebida típica da sua região você batizaria para dar para um argentino. E aí